Sobre a lei Paulo Gustavo, já está na conta da Prefeitura de Piuí o maior repasse financeiro para agentes culturais da história da cidade. Ao todo, são 328 mil reais. Serão divididos em dois editais de fomento e incentivo que valorizem a cultura e as potencialidades do município de Piuí. Bem, este recurso é proveniente da lei Paulo Gustavo, que incentiva a produção da cultura e o audiovisual e todos os agentes culturais do município, tanto pessoas físicas, microempreendedores, os MEIs, microempreendedores individuais e também pessoas jurídicas, estão aptos a participar. Basta se cadastrar junto à Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí na Casa da Cultura, localizada na Praça Doutora Velino de Queiroz, a Praça da Matriz. Para realizar este cadastro, a pessoa física deve levar o RG, o CPF e comprovante de residência. Já a pessoa jurídica, além desses documentos, deve apresentar também o CNPJ. Bem, o edital de chamamento público 01-2023 tem um montante de R$ 94.632,40. Tiago Santos, secretário da pasta, explica como serão divididos os recursos. Esse montante, ele está dividido em duas categorias, bandas, grupos musicais e artistas solo ou em dupla. Então nós vamos premiar oito bandas com o valor de R$ 4.000 para cada banda, totalizando R$ 32.000. Então, creio que a gente vai atender todas as bandas aqui do município de Piuí, vão ser premiadas, vão receber R$ 4.000 até no final de setembro e vão ficar devendo o show para fazer, executar aqui para o nosso município em praça pública para a nossa população. Do mesmo jeito, as duplas ou artista individual. Nós vamos premiar 31 dupla ou artista com a premiação de R$ 2.020,40. Isso vai totalizar um montante de R$ 62.632,40. E essas duplas, esses artistas individuais, vão também no final de setembro receber esse valor e vão ter até o final do ano para executar sua apresentação em praça pública. Já o edital 2, de 2023, tem um montante de R$ 233.611,34. Tiago Santo explica como esse valor será dividido. Nesse edital, são três categorias que as pessoas podem estar participando. A categoria de número 1, o inciso 1, apoio à produção de obras audiovisuais, documentários de animação, outros formatos, desde que valoriza a cultura, as potencialidades turísticas do município de Piuí. Esse edital, nós vamos ter 17 vagas com a premiação individual de R$ 10.229,62. Então, nós vamos premiar 17 pessoas, grupos, empresas, do ramo de audiovisual, no valor de R$ 10.229,62 cada uma, que totaliza um montante de R$ 173.903,70, para que essas empresas, no prazo de três meses, como disse o prefeito, até dezembro, produzam videoclipe, documentário, audiovisual, que valorize a cultura, o turismo, nossas potencialidades, e depois apresente isso em praça pública. Dentro desse edital, também, do audiovisual, nós temos o inciso de número 2, que é apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento do espaço cultural, onde está localizado o cinema, Victor Agresta. Então, nós temos um edital, uma premiação, desculpa, no valor de R$ 39.750,39, para qualquer empresa, do ramo de arquitetura, de engenharia, que queira montar um projeto, de fazer uma reforma ali, no espaço cultural ali, na Casa da Cultura, onde é localizado o cinema. Então, essa empresa, ou essa pessoa física ou jurídica, ela também pode estar concorrendo, montando o projeto. Ela vai receber R$ 39 mil, até no final de setembro, R$ 39.750, e tem até dezembro, para executar essa reforma. E o último inciso, que é o inciso 3, também do edital audiovisual, que é o apoio a mostras e festivais. Então, pessoas físicas ou jurídicas que queiram fazer um festival na praça pública, ali, em praça pública, ele vai montar o seu projeto e ele vai receber um montante de R$ 19.957,25, para executar esse festival. Bem, Thiago Santos explicou que, para participar, basta o agente cultural preencher o edital e os anexos, que estão disponíveis tanto na Casa da Cultura, quanto no site da Prefeitura de Piuí. O projeto, gente, ele é muito fácil de montar. O edital, explicando tudo, já está no site da Prefeitura disponível, já está afixado lá na Casa da Cultura, na parte... Na hora que você entra ali na Casa da Cultura, no hall de entrada, já está afixado o edital e todos os anexos. Nós vamos ter funcionários lá da Secretaria de Cultura disponíveis para atender todos os nossos agentes culturais que forem procurar a gente para participar. E aí, ele é muito explicativo. Você é pessoa física ou jurídica? Pessoa física, a pessoa vai fazer o xizinho e vai preencher todos os dados. E a parte, se for pessoa jurídica, tem o campo destinado à pessoa jurídica. E ela vai preencher o que é o projeto dela. Descrição do projeto, objetivos, metas. Então, é muito auto-explicativo, é bem fácil. E a gente vai fornecer isso aqui. Então, por exemplo, eu estou concorrendo ao audiovisual. Por exemplo, prêmio de R$ 10.200. Eu vou chegar lá na Casa da Cultura ou vou pegar no site da Prefeitura. Os anexos, o edital está bem explicando isso. Então, eu vou ter que preencher o anexo 2, que é o meu projeto, e o anexo 6, que são o meu grupo de trabalho, assim dizendo, que vai trabalhar comigo. Então, eu tenho que preencher isso, colocar no envelope lacrado esses dois anexos preenchidos, mais os documentos, e entregar até dia 6 de setembro. O último dia vão ser 20 dias que esses editais vão ficar abertos. Dia 6 de setembro, finaliza esse projeto de inscrição, de entrega dos projetos. E aí, já na outra semana, no início da outra semana, a comissão vai avaliar e vai pontuar todos os projetos. O projeto vale 80 pontos, que é a avaliação dele. E quem tirar acima de 50 pontos já está apto a estar participando. Bem, quem for contemplado deverá prestar a sua contrapartida, seja ela um show musical, apresentação de festival, documentário ou cerimonial, até o dia 20 de dezembro de 2023. Bem, até o dia 20 de dezembro para serem apresentados, porque eles têm que prestar conta dentro desse ano. O exercício da Lei Paulo Gustavo é de 1º de junho de 2023 a 31 de dezembro. Então, no edital, a gente colocou isso no edital, que eles vão ter até dia 20 de dezembro para executar. E aí, depois de 20 a 30, ele presta conta. Mas a prestação de contas é bem simples. Do mesmo jeito que tem o formulário de inscrição, que ele monta o projeto aqui e entrega para a gente, tem o formulário da prestação de contas. Bem, reforçando para quem se interessou e deseja participar dos editais de Fomento à Cultura, o último dia para envio dos projetos é o dia 6 de setembro. A Secretaria de Turismo e Cultura disse ainda que irá realizar o pagamento de todos os contemplados até o final do próximo mês, para que os projetos possam ser executados e apresentados ao público até o final do ano.